O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec, vai começar a oferecer educação profissional também para quem está no campo. O projeto piloto, um curso de agricultura familiar, está previsto para outubro. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. O objetivo do Pronatec Campo é aumentar o número de cursos de formação profissional na zona rural e também fortalecer a agricultura familiar. Este primeiro curso, que vai ser realizado aqui em Brasília, estão matriculados 40 alunos. Quem vai conversar com a gente agora é Ana Carolina Silva, que é assessora de juventude do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, para esses cursos do Pronatec Campo, para quem eles são dirigidos? Qual é o público desses cursos? Boa noite. Boa noite. O público dirigido para o Pronatec Campo são justamente os jovens e adultos, agricultores familiares, assentados, acampados e povos e comunidades tradicionais. Aqui no Distrito Federal, a gente está organizando a primeira turma, com a qual estamos intitulando de turma piloto, onde a ideia é a gente ter a dimensão mais macro do Pronatec Campo. O Pronatec Campo, a nível nacional, ele estará colocado para os estados a partir do mês de outubro. Para as pessoas interessadas, os jovens e agricultores familiares interessados em participar desse curso, o que eles devem fazer? É interessante que eles procurem nossas delegacias do Ministério do Desenvolvimento no Estado, ou as EMATES, onde o jovem e adulto agricultor familiar possa fazer a sua matrícula, a sua inscrição no curso. E esses cursos são gratuitos? Esses cursos são gratuitos, oferecidos pelos institutos federais ou redes estaduais de ensino médio. São cursos voltados sempre para a agricultura familiar? Exatamente. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o MEC, está organizando um manual orientador. Dentro desse manual orientador, nós estamos colocando os cursos que dialogam com o fortalecimento da agricultura familiar. Cursos como agricultor familiar, produção orgânica, agroecologia, enfim, uma gama de curso que possa vir a servir para o fortalecimento da agricultura familiar. Está ótimo. Agradeço, então, a Ana Carolina Silva, assessora de juventude do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o Pronatec não atende apenas ao campo, ele também atende a trabalhadores que solicitaram o seguro-desemprego por três vezes nos últimos dez anos. É o Pronatec Seguro Desemprego, perdão, e hoje eu fui conferir um grupo desses trabalhadores que já começou a estudar. O Pronatec Seguro Desemprego já encaminhou 50 mil trabalhadores para cursos de capacitação e já tem 25 mil matriculados em todo o país. Nos últimos quatro anos, Maxwell teve três empregos. Foi ajudante de despachante, assistente administrativo e secretário. Nas duas primeiras vezes em que foi dispensado, ele recebeu normalmente o seguro-desemprego, que é pago a todo trabalhador demitido sem justa causa. Na terceira vez que deu entrada no pedido para receber o benefício, ele foi encaminhado a um programa de capacitação. Agora, ele faz um curso de auxiliar administrativo pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e espera voltar ao mercado de trabalho e, desta vez, para ficar. A expectativa é de novos horizontes de inserção no mercado de trabalho e mais uma profissão de auxiliar administrativo para, assim, enriquecer mais o currículo. Os trabalhadores que pediram o seguro-desemprego por três vezes, num período de até dez anos, precisam fazer o curso do Pronatec para ter direito ao benefício. Com o programa, eles têm a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho mais rapidamente e com um emprego melhor. O curso deve durar no mínimo 160 horas. O Pronatec foi criado no ano passado e atua em várias áreas. A Bolsa Formação Seguro-Desemprego é uma delas. Mais de 50 mil profissionais já foram encaminhados para capacitação. 25 mil já estão matriculados. O estado campeão de encaminhamentos é o Rio de Janeiro, com mais de 7.500 pré-matrículas. A seguir vem São Paulo, com cerca de 7 mil, Mato Grosso, com quase 6.500 e Minas Gerais, com 5.900. Além da profissionalização do aluno, muitos alunos encaram essa oportunidade como um crescimento, uma mudança diária. Eles estão desempregados e muitos estão saindo de longos anos de trabalho em uma determinada área. E vem nesse curso uma possibilidade de crescimento profissional realmente. E vem nesse curso uma possibilidade de crescimento profissional.